Estamos de volta! Bem, fala aí, Dkk, eu sou Léo, do vídeo pra vocês Como podem vir aqui, tô em... Undertale, Undertale de novo Pra continuar nossa sériezinha aqui Da onde que eu parei no último episódio aí, né? Que eu tô no mero, deixa eu me dizer Então, bora lá, né? Essas quadras eu não li ainda, né? Enfim, vamo lá Calma aí, qual o WhatsApp tá pitando aqui Os humanos Reciosos de nosso poder Declararam guerra Eles atacaram subitamente e sem piedade Falei que era uma porra dessa? Pra quem não viu o último episódio, eu falei essas porra aí Que eu achava que era isso No fim, o que aconteceu Mal pode ser chamado de guerra Unidos, os humanos eram muito poderosos E os monstros, muito fracos Nenhuma alma humana Fora tomada, ao passo que inúmeros Monstros foram assassinados e massacrados Entendi Que triste, né, velho? Vai dar merda, se acabou o som é porque vai dar merda Falei, ó Que flor é essa aqui Ué Ih, fudeu, já sabe né Corre negando Pode pisar nessa piroca Que sai do chão Porque o chão está cheio de câncer E o câncer Ele pega no meu irmão Corre negando Pode pisar no chão Porque a piroca sai do flow E o flow, pra quem sabe é chamo em inglês Aiii Corre negando a piroca Não quero ser empalado que nem boneco de neve É rapaziada, pra quem pisar piroca no chão é empalado E eu sou uma menina de caráter Eu divido de piroca Porque eu escolhi esperar Eu escolhi esperar o menino Leléu Pra tirar minha virgindade Porque Leléu Eu estou perdido E essas piroca querem me comer Eu não quero dar não Porque eu tenho medo Desbroxa Mas do que que eu to falando Se eu to devendo dar nessas porra Agora cheguei na parte boa Que é na parte aberta Na parte aberta ninguém me segura Eu vou dar buceta Eu sou uma vagabunda Eu sou uma piranhas De Karate Oh! Desvejo tudo já mano Ih fudeu Calma aí, volta aqui então Ops Eu acho que Deu ruim Qual a verdade Eu sigo embora desenrolar aqui entendeu Eu acho que a gente precisa fazer isso não entendeu Que você já tem Você já travesti já Você tem a piroca grande aí Eita O que ela fez? Ela cortou a plataforma Eu sei que eu não vou errar Que eu sou o principal nele E o principal nunca morre Parece que veio daqui Ih rapaz Ó Você caiu aqui Não Não é? Você está bem? Aqui Eu te ajudo O que eu estava ajudando velho? Bagala 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 é o meu nome né? Tinha esquecido É um nome bonito Meu nome É Porra Não vou falar o nome dele Ih é flower velho Ó Quer ver que a flower vai aparecer aqui ó Uma explosinha dourada Deve ser a flower essa porra Esse lixo aqui Um monte de lixo Há várias marcas que você reconhece Ué Apenas lixo Há várias marcas que eu reconheço Reconhece de que porra? A cascata aqui parece escorrer do céu Da caverna Ocasionalmente Um pedaço de lixo é carregado por ela E cai para dentro do abenço Sem fundo abaixo Observar esse ciclo interminável De lixo imprestável E estante de interminação É sempre dividir a interminação com essa porra Mente né? Será que dá pra subir a cascata aqui? Deixa eu ver Dá não Que isso aqui é uma bicicleta? Poder descansar a mão na bicicleta ferrujada Sua buzina emite um ruído de desespero Ó louco O computador é isso aqui? É O computador é desgastado Está vazio por dentro Massa em Ihhh o frigobar É o freezer Ele não possui marca Nem sinais de uso Dentro dele é uma barra de proteína espacial Pegar? Pega, pega Ele está carregando muito Deixa eu ver que eu estou carregando muito Que o filho da puta me roubou Resíduo caneta O que é resíduo caneta? Tem de nada Mas é veleno É uma capa de DVD de anime Arranhões desesperados cobram os lados Olha o boneco que eu treinei Parece o boneco de treinamento normal Quer dar alguma surra nele? Não Porra Você soca o boneco Quem liga? É Foda-se essa porra Caramba Porque eu sabia Eu não esperava que era uma merda Caralho Caralho Tolo Acha que pode ferir a mim? Eu sou um fantasma que vive dentro do boneco Meu primo vivia dentro do boneco também Até que Você deu as caras Quando falou com ele O pobrezinho pensou que teria uma conversa amigável Mas a coisa que você disse Tenebrosas Assustadoras Horripilantes Vocês plantam ele para fora do seu corpo Humano Eu vou assustar a sua alma Para fora do seu corpo Mano, esse porra de boneca drogada Vai bater já? Estúpido 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 Mesmo que você atacar meu corpo Nunca irá me ferir Ainda só incorpora seu bobo Ah, ele é um fantasma Faz sentido Espera Que Espera Será que o bobo é um eloginho? Ah Caralho Ah Não sei o que é isso aqui Vai Ah Rapaz Entendi Oh Seus bobos Cuidado dos seus ataques mágicos Entendi Ele só pode ser filho para um ataque mágico Ei Você sabe Esquece Que eu falei Esquece que eu falei magia Vou conversar com ele aqui Não pode estar a fim de conversar Fútil 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 Fudeu Agora vou morrer Vai, vai, acerta ele aqui Filho da p*** Agora vai ficar andando Não Não Vou bater nele Só de roda Não dá para matar mesmo Te derrotarei e pegarei sua alma Olha Olha o estupro Que doido Eu quero ver Tem que ficar acima Tempo né Pelo visto Acendei Poder de vantagem O boneco doido está espalhando algodão em cima de caixa Em caixa de diálogo inteira Então tudo que eu quiser será meu Ai Filho da p*** Ah, pegou O boneco doido está espalhando algodão em cima de caixa inteira Ah Ah, não foi O boneco doido está espalhando algodão em cima de... Ah Enfim Esse é meu... Não tem sempre pelo visto Ah, pegou geral Ah, esse que é bom mané Porra Que seja, que seja, que seja Pegou Oh, pegou tudo Ei, gente Pompos 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 Lembre-se de como eu disse para não atirar em mim Bem Fracassados Eles estão despedindo e substituem todos Hahahaha Agora virá o verdadeiro poder Depender de gente que não é lixo Turvinismo mecânico para encher a sala Ih, o cara vai dar tiro de miço em mim agora? Pode ser, né? Bom... Ah, tem dinheiro que eu tenho que fazer agora Vambora Caralho, mano Eu sou burrão Calma, calma, calma Eu sou burrão Ah, acertei Aê, acertei Aê, porra O maneco doido está doido Bobo! Botes! Ataque final! Caralho! Tô fudendo horrores! Caralho! Burro pra caralho esse bicho! Não! Não pode ser! Esses caras são piores do que outros! Quem liga? Quem liga? Quem liga? Não precisa de amigos! Ih, fudeu! Eu tenho facas! Eu... Fiquei sem facas! Não importa! Você não pode ferir! Eu não posso te ferir! Ou você vai ficar aqui lutando comigo! Pra sempre! Pra sempre! Pra sempre! Que? Que droga é essa? Chuva ácida? Ah, esquece! Tô fora daqui! É isso de chuva! Ih, caralho! Desculpa! Eu interrompi vocês, não é? É assim que cheguei aqui! Seu amigo foi embora correndo! Oh, não! Vocês pareciam se divertindo! Oh! Oh, não! Eu só queria dizer oi! Oh, não! Não! Bem! Vou indo para casa agora! Oh! Oh! Sinto-se livre para vir junto se quiser! Mas sem pressão! Entendo se estiver ocupado! Tudo bem! De boa! Só pensei em oferecer! Isso aqui, para quem não lembra! No primeiro episódio, eu faltava depressivo! Se eu não me engano! Vou salvar a parada aqui para dar um gapezinho! Ei! Minha casa é ali em cima! Caso queira ir! Ou caso... Não queira ir! Eu vou ir lá, rapaziada! Vou ir na casa dele lá! Vou na casa dele lá! Vi qual é a parada que ele quer comigo! Essa porra! O que que tem para cá? O quê? O quê? O quê? É o jeito de fazer a vida! Parece que não tem ninguém em casa! Essa cara aqui é do demônio! Você viu, né? Enfim, né? É esse aqui? É, esse aqui, ó! Ó a porra da música! Oh! Você é bem mesmo! Desculpa! Eu... Não estava esperando por isso! Não é muita coisa! Mas sinta-se em casa! Também sinta-se em casa já! Mobi até geladeira! Oh! Ele está com fome! Posso pegar algo para você comer! Isso é sanduíche fantasma! Você quer provar? Sim! Você está tentando morder o sanduíche fantasma! Ele passa na média de você! Oh! Esquece! Depois de uma boa refeição, eu gosto de deitar no chão e me sentir como um lixo! É uma tradição de família! Você quer? Deitar também? Ué! Vamos lá deitar no chão e me sentir como um lixo, velho! Ok! Faço igual a eu! Pronto! Você ficará deitado enquanto não se mover? Então apenas se mexe quando quiser levantar! Eu acho! É isso? Ó! Acabou a música! Vou ter alguma coisa! Caralho que foda, rapaziada! Pronto! É isso! É isso! É isso! É isso! É, se eu quiser levantar, né, vou levantar, mano É maneiro, né, gostei Tem uma bagunça nesse jogo, tem uns pequenos lanços nesse jogo, joga assim que acaba te conquistando, né, mas enfim Bem, isso foi legal, obrigado De nada Tem esse computador aqui, velho Oh, falou que o navegador está aberto na página de música Oh, essa é minha TV Tem um programa que eu gosto de assistir nela, às vezes Esse CD é se titulo como assombroso Tocar, tocar Hoje toca o CD Esse CD se titula estéreo Tocar, sim É a mesma melodia, né, que muda o timbre, no caso Esse CD se titula Feliz Natal, mas... Tocar, tocar Isso aqui é diferente Oh, essa Quando você aprender a letra, é difícil não cantar junto Oh, 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 oh Vou embora, valeu Você é muito retardado Eu bordo nessa casa aqui Ele está trancado, vamos pra cá então Porra, isso aqui Porra, isso aqui Caralho O bicho está aprontando nada, velho É uma lesma Por algum motivo, não consegue parar de imaginar como seria o gosto dela Hã? Lesma, lesma Uma longa jornada se estende na sua frente Lesma, lesma Vá até longe e cruza o horizonte Lesma, lesma Assim Lesmares são... Quê? Foda-se Faz tempo que eu queria fazer uma segunda casa Caralho Tem outra lesma aqui Essa lesma está contando dinheiro Caralho Quer jogar o jogo? Se chama super lesma As lesmas vão apostar a corrida E se a amarela ganhar, você vence São 10 reais Vamos, foda-se Ok Apeque zerepetida Calma aí Zerepetidamente Para encorajar a lesma Pronto? 3, 2, 1 Vai, piranha Vai Bora, porra O cara pegou fogo essa porra Será que quando eu soltar mais vai? É, vai Ela está pegando fogo Vai, 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 piranha Fim da corrida Parece que você encontra a jonsonismo É demais Toda aquela pressão para a BC Mexeu com ela Ó Ah, vai se foder, né? A jura é muito babaca, velho Caralho E aqui Vai aparecer aqui Tenso Eu estou trabalhando agora Quer dizer Bem-vindo à fazenda lesma É Fazenda de lesmas Da família Block É Sou o único empregado Esse lugar Esse lugar costumava ser bem mais movimentado Mas nossos maiores clientes apareciam no dia Agora é só um cara peludo que aparece de mês em mês Acontece, velho Então vamos embora aqui Continuar a nossa saga, né? Underplay Epa Temos Por quê? É, não tem nada que me interesse, né? Porque Eu sou Tem nada que me interessa Porque eu já tenho tudo já Que eu sou rico Vai, vamos usar a caixa aqui Resíduo canino Vamos guardar essa porra Isso Isso Tá bom Tem porra nenhuma aqui Puta que pariu Vamos embora Olha a música Peridos, cansados E temendo por nossas vidas Nós rendemos a humanos Sete Sete de seus maiores Sete de seus mais exímios magos No cenário do subsol Com feitiço mágico Qualquer coisa pode entrar pelo selo Porém, apenas Seres com almas poderosas Podem sair Ou seja Como o morro não tem alma poderosa Então pode sair Apenas uma maneira De reverter esse feitiço Seu grande poder equivalente A sete almas humanas Atacar a barreira Ela Ela será destruída Oh Quero ver essas porra aqui Será que dá pra atrar aqui? Dá não Me descer Dá não Porém Este lugar amaldiçoado Não possui entradas ou saídas Não há como um humano virar até aqui Ficaremos presos aqui embaixo Para sempre Eu acho que eu tô aqui De novo Falei um bugzinho Ah, ah, de novo Ah, neguinho Bugzinho nervoso Eu aprendi aqui Ih, rapaz Acho que esse bugzinho Que eu falei De... Bug não, é Negócio de ligar os cogumelos Não vai adiantar muito não Que bonitinho, mano Enemigo especial Tem aparecido aqui Pra te derrotar Já tá Já tá Papiedado Vai embora, vai Vai Não quero nem saber de você não Ai, meu Deus Vamos embora aqui Tadá 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 Sem velas ou mágica Cara Sem velas ou mágica Para guiá-los Os bostos usaram cristais Para navegar Por que eu folhei essa merda? Ah, tá Não pega me errado Calma, calma Entendi, entendi Eu tenho que apertar na lamparina Quando eu estiver apagando Entendi Ah, merda Verdade Ah Porra Pra mim tudo queria Bora, mané Que porra é essa? Ih, caralho Ah, que muito fraco Desabraçar Você desabraça Moldoi Ela parecia Seu respeito Por esse espaço pessoal Qual que eu vou derrotar Essa porra Sem matar, velho Ah, já posso já Vai de pé, caralho Vai, vai pro caralho Vai pro caralho Vai Só apertar de novo aqui, né Que é essa merda aqui, né Sei lá, né Vamos embora aqui Ah, tem uma suástica aqui disfarçada Se viram Eu vi Vou embora aqui Ah Chega Logo Cheguei Pronto Aí, fechei Essa porra da sala Ih, vai ficar escura A sala agora Mas não Já tá, né Caralho Atrás Atrás de você Sabia que dava merda Caralho 3.7 7 almas humanas Com o poder de 7 almas humanas Nosso rei Rei Asgore Dremur Ah, Dremur é o sobrenome de Asgore Que é o filho da puta da história Se torna um deus Com esse poder Asgore Poderá finalmente destruir a barreira Ele finalmente tomará a superfície de volta da humanidade E os farão pagar Por toda a dor e sofrimento que nos causam Entende, humano Esta é sua única chance de redenção Me dê sua alma Ou vou arrancá-la do seu corpo Essa porra quer me matar, velho Ô, design Vou te ajudar a lutar Ai Você conseguiu O Dari está bem na sua frente Agora você vai ver ela lutar contra Lutar da descamarote Mas Com quem ela vai lutar Ai Você não vai contar pros meus pais Vai O moleque não se ligou que O Dari quer me matar, né Quer pegar aquela tronha toda No meu rabo, né Eu ia ler Eu ia ouvir a porra da 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 planta Mas deve ser o que o moleque falou Então Você ouve uma conversa em movimento Ahn Se eu te contar Você promete que não vai rir de mim? Daquela parte Porra Isso aqui é muito lá de trás, mano É de uma conversa em movimento Que Tava tendo uma sala lá Sobre Sobre o cara perguntando Qual é o sonho pra outra pessoa Você ouve uma conversa em movimento É claro que não vou rir Algum dia Gostaria de Escalar essas montanhas De onde estamos todos presos E ficar sobre o céu Olhando para o mundo ao nosso redor Esse é o meu desejo Você ouve risos Ei Você disse que não ia rir Você ouve uma conversa em movimento Perdão É que é engraçado Este é o meu desejo também Caramba Entretanto Há uma profecia O anjo Aquele que viu a superfície Retornará E o seu pessoal ficará vazio Ué Quem seria o anjo? Seria eu o anjo, velho? Pode ser também, né, velho? Estou pensando aqui Eu sou da profecia Aê Eu sei que não deveria estar aqui Mas quero te perguntar uma coisa Cara Eu nunca tive que perguntar isso pra ninguém antes Aê Você é humano, né? Hahaha Cara Eu sabia Quer dizer Eu sei agora Mas O Dário me disse Fique longe daquele humano Então, tipo Acho que isso faz a gente inimigos Ou algo assim Mas eu sou ruim Mas eu sou ruim pra esse tipo de coisa Hahaha Aê Fiz algo malvado Para o polícia te odiar Por favor Não Aê Como assim? Então Eu tenho o que falar Aqui vai Aê Eu Eu odeio sua raça Cara Eu Eu sou tão idiota Eu Eu vou para a casa agora É bom, né, velho? Porra Toma merda pra cara pra mim, né? Ô, caralho Aê Espera Ajuda Eu tampecei Tinha que ter deixado ele lá, né? Mas eu sou Eu como sou um cara amigável, né? A A Aê Cara Se Se quiser machucar meu amigo Você vai ter que passar por mim antes Não, caralho Ela se foi Aê Você salvou minhas camas Acho que aquela conversa de sermos inimigos É meio impossível Haha Vamos ter que ser amigos em vez disso Cara Eu deveria mesmo ir pra casa Meus pais devem estar preocupados comigo Então vai, né, porra A gente tem isso logo aí Não olhe pra trás não, hein Olha eu Olheu, meu irmão Caralho Falou, cara Valeu, valeu Valeu, brother Vai, vai logo pra casa Porra Compre uma juju Vai lá pra mim lá 3 por 1 real Que vende aqui no forcê Então vambora lá, né Procurar as paradas Agora que fudeu Você sabe, né? Ih, rapaz 7 7 almas humanas E o rei Asgard Se tornará um deus 6 São quantos coletamos até agora Entende? Através de sua sétima E última alma Este mundo será transformado Primeiro Porém Como de costume Para aqueles que chegam aqui longe Te contarei a trágica história Do nosso povo Tudo começou Há muito tempo atrás 3 pontinhos Não? Quer saber de uma coisa? Que se dane isso Pra que eu vou te contar Essa história? Sendo que você está prestes a morrer Também não sei, né, mano Você está drogado aí E... Olha os coros da filha da puta Só põe o traveco, velho Vou até põe o moço traveco Ai, você Você está no caminho Dos sonhos Desesperados De todo De todo mundo Os livros e histórias De alfas Me dizem que Humanos eram pedosos Mas você Você é um criminoso Em remorso Você vaga pelos cadernos Atacou todos Em seus caminhos Autodefesa Por favor, né Você não matou Por necessidade Você os matou Porque foi fácil Pra você Porque você foi divertido Pra você Acha que foi divertido Quando eu fiquei sabendo Ai, você acha Que é divertido Quando as pessoas Quando os familiares As pessoas Não sei o que Por nenhum texto Nunca voltaram Para casa E os é divertido Não Mas o seu tempo Acabou, Bilão Você não vai ferir Mais ninguém Uma cavaleira De armadura reluzente Te apareceu E toda a dor Que causou Os felizados Que eu li errado Que era o felizado Mas enfim Toda a esperança Todos os sonhos Que reduziu a poeira Ela retribuirá tudo Através Da puta Da sua lança Não, é errado É assim Vou te mostrar O quão destemina Poxa Realmente são Feia Dê um passo A frente E acabe com isso Eu vou embora Valeu, valeu Valeu, valeu Salvar essa porra Aqui Vamos empurrar Qual é logo Ai, meu Deus do céu Dá um travesti Vou borrar o travesti Vamos embora Chegou a hora Sem mais fugas Aqui vou eu Caralho Enguarda Não dá de ataque Calma aí Desafiar Ah, caralho Ué, que porra é essa? Vou botar nela Calma aí Nada mal Então é isso aí Ah, tem o que eu tenho que fazer Ah, tem o que eu tenho que fazer Ah, Aldire Pelo amor de Deus Aldire Tu vai ficar de sacanagem comigo Eu vou até dar uma agir aqui Desafiar Vou desafiar ela Que ele está muito fácil Essa porra aqui A lança ficou mais rápida Por anos Sonhamos com um final feliz Caralho, caralho Calma Agir Vou implorar Começar a implorar Você diz ao Aldire Que não quer lutar Mas nada acontece E agora A luz do sol Está quase nos alcances Ah, me respeita Aldire Ah, caralho Vou implorar de novo Acho que é implorar Que você vai conseguir uma coisa Você diz ao Aldire Que só quer que ela seja sua amiga Ela se lembra de alguém Se os ataques Se tornam menos extremos Não permitirei Que você tome as de nós Entendido Se você vai querer entender O quanto fica vermelho É que vai chegar a parada Aldire aponta heroicamente Para o céu Cala a boca aí, Aldire Porra Implorar Você diz ao Aldire Que só quer que ela seja sua amiga Ela se lembra de alguém Se os ataques se tornam menos extremos Ah, chega de aquecimentos Ah, eu li errado Ah, chega de aquecimentos Caralho Filha da puta Ah, vou ter que lutar com o Tela É, você é durona Eu sou pica, né, caralho Ih, fudeu Toma aí Vai morrendo essa porra Vai tomar no cú Faz mesmo que possa me derrotar Ai Ai Pô, vou ter que matar ela mesmo Eu to com medo de matar ela, tá ligado Mas eu não quero matar ela Humano nenhum jamais passou por Asgard Ah, meu irmão Mas eu não sou humano Eu sou uma Calma, calma Gente, gente, o Vete Sério, te matar não sei o que Filha da puta Cheiro de sushi Vou bater nessa porra logo aqui Três pontinhos Ah, vou olhar Ah, não, dá Olha, olha Bata o lagar seu trouxa Dá uma porrada aí Então, para de ser tão resistente Eu não, mano Calma a boca aí Eu sou pica aí, velho Ai, adivinho Mano, essa piranha vai matar, velho Vamos usar o item aqui Olha esse beijo Eu te amo Você recuperou 15 de HP Do que eu, mano Eu sou feito Porra, mano Eu sou feito de De sêmen E ovário Mentira Do barro Não dá Dá um sorriso e pensado Não dá um sorriso aí, otário Ó, 70 de dano Qualquer outro estaria morto agora É, mas eu não sou qualquer outro não Eu sou leleu Olha, eu sou magalhã Magalhães, né Que não deu para escrever magalhães Ai, piranha Toma a porrada aí Toma aí, vagabunda Alphys me disse Que humanos eram determinados Mas eu sou, porra Caralho O Daira lhe dá um sorriso e ameaçador Toma aí a minha ameaça aí, o Daira Aqui, ó Para você ir lá Para de ser trouxa Eu vejo agora O que ela quis dizer com isso Opa, porra Ele defende tudo O Daira lhe põe isso De maneira incriminadora Aqui, ó Tá, tá, tá Toma a porrada aí, vagabunda Mas eu sou leleu De determinada também Eta, 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 eta Eta Ai, 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 ai Mano Filho da puta O Daira põe seu bagulho Para, sua piroca para o céu Porra, porra logo Essa vaca do cacete De determinada Em acabar com isso Agora Para, da, 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 da Fudeu Eu tô besta pra caralho Cabe aí Cabe aí Cabe, cabe é meu bagulho, velho Eu não posso comer um boneco de neve Agora Ah, isso é assim que você quer acabar com a agulha É assim dessa miserinha Que você quer pagar Mais um negócio Faz toma porrada na casa Só porque Só porque Só porque tá de sacoagem comigo Agora mesmo Caralho, fudeu Tá, tá, tá De crítico ele, só pra largar esse outro Mano, essa porra não dá pra matar não, velho Ela tem vida infinita, essa merda, velho O vento está uivando O vento não uiva, caralho Mano, vou te matar, não vou te dar merda Ah, dá logo, sua pirralha Mano, cala a boca aí, vagabundo do caralho Caralho Mano, cala, cala que isso aí foi complicado Mano, não vou comer o boneco de neve não, velho O boneco de neve, ele falou que eu tenho que levar ele lá pro longe, velho Se eu comer, vai dar merda ele, velho Ele vai matar, velho Ah, você pode comer, né Para porque eu vou dar porrada agora, velho Aqui, ó Nunca serei derrotada Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu ia zoar, velho Eu ia me fudir Não dá nem gira, só lança impassionamente Toma aí, vagabundo Gira, gira, minha piroca, eu tô Matei ela, velho 105 anos Caralho, essa vaca do cacete Água corre a seu redor Toma aí, vagabundo Vou matar ela, velho 3 fontes, velho Fudeu Ai, ai, ai Não, vou tentar dar piedade nela, velho Não dá com medo de matar ela Não quero matar ela Poupar Ai, ai, ai Vou tentar poupar de novo, velho Não vai dar pra poupar não Você tá com 3 pontinhas Vou dar assim, ai Ai Então vou matar essa porra, velho Foda-se É, vai morrer mesmo, velho Eu não quero matar ela, velho Eu não quero matar ela Porra, moleque Porra, não Vou conversar com ela aqui Mano, não tá falando nada, velho Fodeu Ai, caralho Mano, eu vou matar essa porra, velho Vou ter que matar, mano Ai, caralho Vou errar tudo Vai ver se tira menos dano nela Não dá-lhe, porra Fica amarelo teu nome, vagabundo do caralho Eu não quero te matar, mano Mano, não vou comer merda de neve, não Vamos por tudo ou nada, então Eu quero matar ela, tá ligado? Mas vou, tem que matar, velho Ai, caralho Ai, caralho, não matou, não Ai, mano Falteu uma porrada só, velho Ai, 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 ai Morreu Morreu o Dyne Eu falei que eu queria te matar, mas assim Não me deu alternativa É mais forte que pensei Então Aqui é onde Tudo acaba Não 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 vou morrer Ih, caralho Alphys Asgora Papyrus Todos estão colocando comigo para protegê-los Nyeaaah Oh, mano Em nome dos sonhos para de todos Eu te derrotarei Ai, não Vou morrer, velho Não, vou ter que dar uma porrada nha para ver se ela morre Uai, vagabundo Patético Você terá que fazer melhor que isso Ah, mano Porra, mano, tá Eu quero matar ela não, velho Caralho, o Dyne Eu tive bastante Já, velho Para com essa porra, brother Para com essa porra, brother Caralho, velho Caralho, velho Caralho, velho O que é isso? O que? Caralho, que triste É... Caralho, que triste Caralho, lacrimejei Vai tomar no cu Que viado que eu sou, velho Pra quem é... Eu tô curioso Porque me fala que tem realmente Bem-vindo Trim Oi, tudo bem? Eu estava pensando Você, eu e um designer Podemos sair algum dia desses Acho que seria muito bem Podemos passar na casa dela mais tarde Clique Bem... Bem-vindo Fiquei triste, velho, na moral Pra quem sabe Viver outra gameplay Ou jogou também Undertale Tem um moleque aqui que jogaram que... Fala conversa comigo no Facebook Tem... Tem outra maneira... Não, com certeza deve ter né, mas... Fala depois com que era outra maneira de... Poupar a Ondine De poupar a Ondine, no caso De não matá-la Tem um copo d'água aqui na mão Tem um copo d'água aqui na mão O copo evapora com calor O copo evapora também O copo evapora também Cara, que triste, velho Viu um laboratório tão... Tão fudido com esse... Com desse tinte de determinação Salvar aqui e terminar o vídeo por aqui Bem, negado Foi esse vídeo aqui Ai, meu moço aí... Fiquei meio abalado aqui também Com esse episódio aqui, mano Porra Enfim, né, negado Tem um novo vídeo por aqui Espero que tenha curtido ai Pra quem viu até aqui, né Quem tá acompanhando a série também Tenha curtido E essa porra aí, negado Quem souber, né Se... Realmente tem outra forma de... Poupar a Ondine, no caso É assim... Seja aliás, de passar, né Poupando a Ondine Sem tendo que matá-la, velho Comenta aí Que... Eu tô curioso pra saber Então é essa porra aí, negado Espero que tenha curtido o vídeo ai Se gostou deste like Se inscreve no canal E essa foi Valeu, um abraço E ganha tua irmã